Quer me deixar feliz? Me chama para comer uma coxinha. Adoro! Sou comilona, né, gente? Então, eu resolvi testar essa coxinha mais saudável, porque nós precisamos nos alimentar com sabedoria. Hum, quero esse papo chato, mas que a gente tem que fazer, né? A vontade é comprar uma coxinha ali na esquina e comer e pronto, mas não dá. Então, hoje eu vou fazer com vocês uma coxinha fit. Nós vamos precisar, olha, 400 gramas de batata doce, já amassada assim. Aí eu coloquei aqui sal, páprica defumada, só uma pitadinha, tá vendo que a cor dela tá mais diferente? E a massa bem amassadinha assim, tá? Por que que os marombeiros, o pessoal fitness, da ginástica, da vida ativa, amam a batata doce? Por quê? É um carboidrato de baixo índice glicêmico com muitas vitaminas e sais minerais. O baixo índice glicêmico significa que ela vai te gerar energia, uma energia mais duradoura. Quando você come um açúcar branco, você tem aqui alto índice glicêmico, então você tem aquele pico de energia e depois vem aquela depressão, aquela tristeza, você tem que comer de novo, né? Todo mundo, a gente conhece esse ciclo do açúcar. Então, pessoal, pra ser saudável, pra ter energia e se alimentar de forma melhor, come batata doce. Eu não sou muito fã, tá? Eu como assim, meio que obrigado, porque eu sei que uma coisa que vai me nutrir vai fazer bem. Mas já experimentei umas coxinhas aí de batata doce e bem gostosa, então nós vamos fazer, tá? 400 gramas, né? Como eu falei. Duas colheres de sopa de farinha de grão de bico. Eu tenho usado muito essa farinha em receita salgada. Ela substitui muito bem a farinha de trigo. Eu tenho um padão com ela, uma quiche. Não sei se eu já coloquei aqui no Instagram receita, mas assim, é maravilhoso. Não fica com gosto de grão de bico nem nada, não, tá? Aí nós vamos amassar bem assim e depois nós vamos modelar a coxinha nas mãos. Eu tenho aqui, ó, frango desfiado. Eu cozinhei com antecedência. Aí você faz bem temperadinho. Coloquei louro, alho, sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de água. Eu coloco na pressão. O jeito que eu gosto mais de fazer frango desfiado é na pressão. Não sei porquê, acho que tem um gostinho melhor. Aí depois que você misturar bem misturadinho assim, nós vamos modelar ela nas mãos. E ela vai ser feita na airfryer. Vamos lá. Vamos ver o que dá. Ui! Olha, vamos lá abrir assim. Deixa eu fazer pequenininha, né? Em vez de fazer aquelas grandonas. Acho que depois na hora de cozinhar fica mais fácil. Aí vamos colocar um pouquinho de frango. Vou colocar uma colherinha de queijão. Imitando frango catupiry. Qualquer hora eu vou fazer um catupiry mesmo, de verdade. Muito gostoso catupiry. Acho que vou precisar colocar mais massa aqui, hein, gente? Não vou conseguir fechar isso, não. Será que eu vou? Vamos ver. Ela fica bem macinha. Ela faz de modelar. Difícil você fazer aquele formato, né? Porque é coisa de fazer uma bola também. Importante que seja gostoso, né? Nossa, vazou aqui do outro lado. Vou colocar mais aqui. Muito fácil de modelar. Tá, gente? Eu acho assim, eu acho que é importante não deixar a massa muito grossa, né? Depois você morde e vai ter só a massa. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Olha aí, ó. Que gracinha. Acho que só esse formato já deixa a gente feliz, né? Gente, esse negócio de substituir coisa porcariada por coisa saudável. Assim, a gente tem que descontentar que nunca vai ser igual. Uma coxinha dessa nunca vai ser igual. Uma coxinha frita com óleo de soja, gordura velha, empanada na farinha de trigo, no ovo. Nunca vai ser igual, mas aí a gente acaba se conformando e tentando copiar. Eu vou passar aqui agora, olha, na farinha de linhaça dourada. Já fiz outros empanados com ela. É mais fácil ir assim, parado, porque a gente não tem que passar no ovo, na farinha de rosca várias vezes, jogar no óleo, com as coisas todas, né? Mas, farinha de linhaça dourada faz muito bem pra saúde também. Vou se pesquisar lá no Google, pra vocês verem. Acho que tem alguma coisa a ver com gordura boa, sabe? Olha, eu fiz a primeira. Eu vou ligar a minha airfryer ali. Vocês têm airfryer, gente? Olha, é a terceira que eu tenho. Desde que lançaram, que eu já corri atrás pra ter. Porque, assim, fritar as coisas sem óleo, né? Melhor coisa que tem. A gente faz muita batatinha, a gente faz picanha às vezes. Dá pra quebrar bem o galho. Vou desligar um pouquinho. Vou modelar as outras, pra não ficar muito longo o vídeo, muito cansativo. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu vou pré-aquecer airfryer. Pra não colocar ela já tá quentinha. E olha o resultado. Que belezura. Ó. Considerações. 20 minutos, mais ou menos, na airfryer. Fica bem, ó, consistente. Tá? Não é durinha igual aquela de farinha de trigo, não. Mas fica bem consistente. A receita, eles deram três desse tamanho. E uma coisa importante pra vocês fazerem. Ao cozinhar a batata doce... A gente sempre cozinha aqui em casa, na panela de vapor. Aquela que você põe água embaixo, tem a peneirinha e tampa. Porque ela dura muito mais. Me falaram que quando você cozinha na panela de pressão ou na água, ela estraga mais rápido e ela fica um pouco aguada, fica mais molhada. Assim fica mais sequinha e vai dar mais certo. Tá legal? Vou experimentar. E vou falar pra vocês se vale a pena ou não fazer. Ok? Tchau. 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 Tchau.